É que ela ama os animais e eu sou o bicho Suas amigas me reciclam se jogar no lixo Nono, falta tempero, o que falta é dinheiro Mas nós em quatro paredes pode deixar que eu capricho Que mina é difícil, mais fácil achar ouro dentro do que tal de casa Bicho, ela é meu vício, mas nunca me responde mais fácil falar com a NASA Mas hoje ela não me escapa, falo que a 19 tá encostando pra casa A campanha tocou, tô entendendo nada Toda descontrolada, cheia de ideia errada Noga, essa mina é uma maluca Disse pra mim que sabe mais de sexo do que a Laura Miller E também que me encontram no Tinder E que o fetiche dela era me ver dançando thriller Gente, diz, pistei ela no meu walker Descendo a escada na manobra do Lee Hawking Ainda diz que meu sonho era de loss Essa porra louca, me me fiz outra pro Tik Tok Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar E não é que brilhar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele